Hum, mentira? Verdade? Fake News? O apresentador Siqueira Júnior da RedeTV tá ou não com a Covid-19? Teve alarde? Não teve alarde? Segue o vídeo, ele mesmo vai te contar. Fala galera, um dos maiores defensores do presidente Jair Bolsonaro. Ele que pediu tanto pra ninguém obedecer o isolamento social, a quarentena, sair mesmo pra rua e curtir as baladas mudou de ideia. E é ele que vai falar com você agora, o apresentador Siqueira Júnior, do Alerta Nacional da RedeTV, sobre se ele esteve com a Covid-19, sim ou não. Se liga! Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. Não subestime a doença. Não façam o que eu fiz. Não façam. Não subestimem. É mais sério do que eu imaginava. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Eu não vou votar nem tão cedo, essa semana pelo menos não. Pra não colocar em risco os meus colegas, a emissora inteira. É melhor eu me tratar, me cuidar, pra gente depois continuar tocando bar com fé em Deus. Então, muito obrigado a todos. Agora, você vai fazer como o Siqueira Júnior vai pra rua, vai curtir a balada, vai curtir tudo que você puder ou não. Vai se prevenir, vai ficar em casa. O apresentador da RedeTV, sempre polêmico, mudou de ideia e como um bom homem assumiu que estava errado. Mas eu quero saber de você, é momento de ficar em casa se você puder ou não? É momento da gente esquecer essa coisa de Covid-19 e ir todo mundo pra rua agora já. Siqueira Júnior mudou de opinião, mas eu quero saber de você. O que é que vai acontecer com o Brasil se todo mundo parar com o isolamento social, parar com a quarentena? Curte, comenta, compartilha, mas se inscreve no canal, deixa seu recado, bloco social. Tchau, tchau.